Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Terça-feira estamos na primeira semana do tempo do Advento. Hoje, bênção para viver bem o tempo do Advento. Vamos pedir a Deus a graça de vivermos essas quatro semanas como um verdadeiro tempo de preparação para o Natal do Senhor. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre hoje. Hoje o meu abraço vai para o povo da bela cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Olha, Deus abençoe vocês aí de Ribeirão Preto que recebem, que compartilham a bênção do dia, que alegria. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, estamos iniciando o tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal. Esse Evangelho de hoje deve ser lido e refletido justamente à luz desse contexto do Advento. Jesus exultou, se alegrou no Espírito. E por quê? Porque o Pai revelou as coisas do Reino de Deus aos pequeninos, aos simples. O tempo do Advento é o tempo de nós também nos fazermos pequeninos, também nos fazermos simples. Ou seja, é tempo da gente se esvaziar de tudo aquilo que nos ensoberbece. Já ouviu essa palavra soberba? Advento é o tempo da gente se esvaziar de tudo aquilo que nos infla de orgulho e que nos leva a, muitas vezes, assim, nos acharmos autossuficientes. O Advento é o tempo da gente se abrir para a visita de Deus em nossa vida. da gente se abrir ao Senhor que vem nos visitar. E não só para nos visitar, mas para ser um Deus conosco, o Emmanuel. E para isso, precisamos nos fazer pequenos. Precisamos nos fazer simples. A manjedoura é um convite para isso. Nos despojarmos de tudo aquilo que talvez ao longo do ano nós fomos nos enchendo, nos inflando, a ponto de não darmos mais espaço para a graça de Deus em nossa vida. A amizade com Deus, o amor de Deus. Talvez hoje você está se sentindo um pouco assim. Cheio de muitas coisas, mas ao mesmo tempo meio vazio. Aquele sentimento de vazio, que algo está faltando. Sim ou não? Se você sente a falta desse amor de Deus, dessa amizade com Jesus, talvez é porque ao longo do caminho, ao longo desse ano, você foi perdendo isso. Talvez foi esfriando, esmurecendo, desanimando. Mas olha, Deus está te convidando. Te convidando para esse reencontro, vamos dizer assim. Reencontro com o seu amor, com a sua graça. E o Natal é o tempo para isso. Mas para isso acontecer, nós precisamos o quê? Nos preparar. E aí vem o advento. Mais oração, arrependimento dos nossos pecados, esse esvaziamento de si mesmo, de muita coisa que a gente foi acumulando. Ir abrindo esse espaço, ir abrindo esse caminho para esse Deus que vem nos visitar. É uma beleza o tempo do advento. O final do evangelho diz que Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Dentro de algumas semanas, nós viveremos essa graça, de ver com os nossos olhos a salvação que nos vem do céu, o Filho nascido da Virgem Maria. Há dois mil anos Ele veio. Ele veio entre nós. Naquele tempo, muitos olhos viram, contemplaram, Aquele que por séculos o povo do Antigo Testamento esperou, quis ver, ansiou por contemplá-lo. Ele veio para o meio de nós. Se encarnou, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Natal é tempo não somente de a gente olhar para a manjedoura de Belém, como se fosse um fato antigo, lá do passado, como a gente estivesse visitando um museu. Não. Natal precisa ser para nós um tempo de olhar para Jesus com os olhos da fé. Esse Deus que veio ao nosso encontro e que vem para nos salvar. Se hoje nós não podemos vê-lo, digamos assim, fisicamente, nós podemos contemplá-lo no mistério eucarístico. No seu corpo e no seu sangue, como cordeiro imolado sobre o altar, em cada missa, em cada adoração. E assim essa palavra do Evangelho de hoje também se torna uma palavra para nós. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Vamos rezar. E hoje nesta bênção pedindo a Deus a graça de vivermos bem o tempo do Advento. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em oração nos colocamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Eu Te louvo, Pai Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. fazei de nós, Senhor, estes pequeninos, estes simples, estes humildes, que se fazem como crianças diante da Vossa presença, para que possamos acolher também os mistérios do Teu reino, Senhor. Senhor nosso Deus, com a igreja nós iniciamos este tempo santo do Advento, tempo de preparação para o Natal. Por isso, eu vos peço, Senhor, dai-nos a graça de viver a espiritualidade do tempo do Advento como um tempo de preparação para recebermos Jesus que vem a nós, para que o Natal seja verdadeiramente um tempo de encontro com Cristo Jesus. Ajudai-nos, Senhor, a meditar sobre a nossa vida, reconhecermos os nossos pecados. Ajudai-nos, Senhor, a sermos perseverantes na oração, na vigilância, na expectativa do Senhor que há de vir. Abençoai, Senhor, esta pessoa que reza comigo. Dai a ela esta graça de realmente uma verdadeira preparação. Que o Natal não seja só um tempo de compras, de viagens e de badalações, mas seja um tempo de uma verdadeira espiritualidade. Que Jesus possa renascer em nossos corações e que através de nós também possa renascer no coração daqueles que estão ao nosso redor. Preparai o nosso coração para que através do amor, da generosidade, da fraternidade para com todos, sejamos também nós presença e sinal do amor de Deus neste mundo. Que desça sobre você que reza comigo. A bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço. Fique no colo da mãe. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.